Para você que se encontra necessitado e aflito, faça como Davi que implorou ardentemente o socorro de Deus. Medite nesse salmo que é uma oração de Davi, salmo 86. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Guarda minha alma, pois sou santo, ó Deus meu, salvo teu servo quem te confia. Tenha misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo o dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar e abundante em benignidade para com todos os que te envolcam. Dá ouvidos, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamarei a ti, porquanto me responde. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas obras. Todas as nações que fizestes virão e se prostarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome. Porque tu és grande e opera maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao teu temor do teu nome. Louvar-te-ei, Senhor, Deus meu, com todo o meu coração e glorificarei o teu nome para sempre. Pois grande é a tua misericórdia para comigo. Relivraste a minha alma do mais profundo da sepultura. Ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim e as assembleias dos tiranos procuravam a minha morte e não te puseram perante os teus olhos. Mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso e sofredor e grande em benignidade e em verdade. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim. Dá a tua fortaleza ao teu servo e salva ao filho da tua serva. Mostra-me um sinal para bem, para que os que vejam, aqueles que me aborrecem e se confundam. Quando tu, Senhor, me ajudares e consolares. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva. Comente no vídeo, deixe seu like e medite nessa palavra. Deus vos abençoe, em nome de Jesus.